Fala minha galerinha, beleza? Trago mais uma seleção de vídeos especiais pra vocês Galera, se você quiser que eu conte sua piadinha aqui no canal, é só você deixar aí nos comentários Ou se não, você manda um WhatsApp aí pra esse número Que eu posso estar selecionando e contando a sua piada aqui no canal E nessa seleção vai ter uma piada que foi contada aqui nos comentários, né? Ela foi contada pelo FernandoJose7442 Obrigado, Fernando, pela piada Ela tá aqui, né? A piada da Praia de Nudismo Muito engraçado E se você também quiser que sua piada passe aqui no canal, deixa aí nos comentários Faça parte também você do canal Espero que vocês curtam as piadas Tamo junto, valeu Fui Diretamente dos estúdios Adailton Tibúcio Pictures Vem aí, mais um vídeo de rumor Ai que eu adoro as piadas do Adailton É tudo de bom e de belo com sabor de caramelo Conta mais um abofe Vai dentro Ai que delícia O menino acha o cachorro na rua e leva pra casa e bota o nome desse cachorro de rabo Aí era o dia todinho, pula rabo, deita rabo, finge de morto rabo A mãe dele sem gostar do nome do cachorro chegou e falou pro menino Oi, se você não mudar o nome desse cachorro aí eu vou dar ele, viu? Mesmo assim o menino continuou, pula rabo, deita rabo, finge de morto rabo Até que um dia a mãe do menino pegou o cachorro e levou ele na rua Ao chegar em casa o pai do menino se depara com o menino chorando e pergunta Ué menino, o que foi que você tá chorando? É porque a mãe foi dar o rabo na rua pro vizinho Ai que delícia Ó pra aí macho, o caba se vendou de levar a família toda pra uma praia de nudismo Chegando lá a criança curiosa perguntou por que era que tinha caba que tinha chibata maior do que os outros Aí o pai responde Não meu filho, os caba da chibatona é porque eles são ricos E os da chibatinha é só pobre Meia hora depois a mulher do caba some e o caba vai perguntar pro menino se o menino tinha visto ela Aí o menino responde Não pai, ó, ela tava conversando com o caba que era pobre Aí ele ficou rico e ela foi-se embora, mas ele Aí o matuto chega pro outro Ô cumpadre, olha Eu tô apaixonado, sabe? Eu tô namorando, macho, tô feliz demais Ô cumpadre, que bom E cadê a namorada? Não cumpadre, ó Né, ela tá morando no Maranhão, é, sabe? É a distância Vixe cumpadre, a distância Ai cumpadre, por que vixe, hein? Ai cumpadre, você tá vendo a orelha daquela vaca ali, cumpadre? Sim, o que é que tem? Namora a distância É igual a orelha daquela vaca, macho Perto do chifre e longe do rabo A mãe chega em casa e encontra o filho chorando Meu filho, o que foi, macho, que você tá chorando? Ah mãe, os meninos na escola só vêm mangando das minhas orelhas, me chamando do reiudo Mas meu filho, e chorando vai diminuir o tamanho de as tuas orelhas, macho? Ai, que delícia Aí na hora de mandiocar, né, mandiocar? Fazer, amor Ai, que delícia O cara fala pra esposa Ai, amor, você pra mim é uma das oitavas maravilhas do mundo Aí a mulher responde Ah é? E quem são essas outras sete quentas que tá atrás de mim? Ai, dente Ai, que delícia O cabo foi perguntar pro seu Lunga Seu Lunga, o senhor não conhece ninguém não que limpa a piscina, seu Lunga Mas, ói, tem que limpar sem tirar a água de dentro Aí Lunga responde Rapaz chama Moisés, ele abriu uma vermelha pra limpar a piscina desse jeito que tá falando só ele mesmo Ai, o cu de cana se topa com seu Lunga no beijo Seu Lunga, quanto tempo por onde o senhor tem andado? Aí Lunga responde Pelo chão que eu não pedi voar ainda Aí a buchuda, né? Foi se inventar de mandar áudio no WhatsApp pra pedir presente Olha galera, ói, eu tô grávida e vocês tem que me dar presente de qualidade, viu? Só Flauda Pampers E eu quero também que vocês tragam aqui em casa que eu não tenho transporte pra ir buscar Aí o velho pai dela que tava na porta indignado responde Ah, minha filha, me diz uma coisa E a rola quando você foi emprenhar? Você foi buscar outro cérebro pra você? Ah, 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 ah Que lindo Depois de uma noite de cana o beijo se topa com duas freiras e pergunta Ô, dona filha, por que é que vocês são bem branquinha? Da pele bem lisinha? Ah, meu filho, é porque nós ficamos dentro desse hábito e a gente não toma sol Ah, dona filha, mas isso aí já é mentira já Porque eu também não tomo sol e meus olhos são bem pretinhos e enrugados Ai, dente! Ai, que delícia! Aí o matuto vai passando em frente da casa de outro matuto Aí o que tá em casa grita Ô, compadre, bom? Tem que trabalhar, compadre? É, compadre Final de semana falta muito ainda pra chegar, pra nós tomar uma caninha, macho Ah, compadre, mas hoje já é terça E quinta-feira tá logo aí, sabe? Quinta-feira é igual beijo no umbigo, compadre Vai, compadre, como assim? Beijo no umbigo? É, compadre Não tá onde eu quero, mas tá bem próximo Que demais! Ai, que delícia! Aí o matuto, né, daqueles matucos que querem ser chique Se inventou de colocar o lente de contato Rapaz, o matuto botou as lentes velhas azuis que ficou parecendo uma gata velha parida Ai, dente! Aí chega outro matuto Ah, compadre, o senhor botou o lente de contato, foi? Aí o matuto responde Foi, compadre, pra mim ficar mais bonito Mas, compadre, lente de contato em caba feio é igual feriado no domingo Ai, compadre, como assim? É, compadre, não serve pra nada Oh, compadre, se o senhor pudesse ser um animal, qual animal o senhor seria? Oh, compadre, se eu pudesse ser um animal, eu queria ser um rumento Ah, compadre, boa escolha, realmente é trabalhador Entendi Não, compadre, não é por mal disso não O senhor já viu o tamanho da mandioca do rumento? Agradeço a todos que estão inscritos no meu canal e que curtam o meu trabalho Continue inscrito, continue compartilhando, continue comentando Que assim ajuda bastante no engajamento do canal Pra que eu possa crescer e estar trazendo mais conteúdos para vocês, tá bom? Aproveitar a oportunidade, vocês que curtem o meu canal Pra vocês estarem seguindo o meu grande amigo e parceiro Leandro Ferreira O canal dele eu vou deixar aqui na descrição, galera E eu tenho certeza que se você acompanha e curte o meu conteúdo Vocês também vão curtir o conteúdo do Leandro E é isso aí, galera Muito obrigado às 100 mil pessoas que estão me acompanhando E é isso aí Valeu Tchau, tchau Até a próxima, se Deus quiser Fui